Você vai ver na edição de hoje, Polícia Civil quebra a banca de estelionatários do Ceará, que agiam no nordeste do país e escolhiam vítimas em duas cidades da região. Daqui a pouco eu te conto quais são. No Vale do Aço, onda de assassinatos neste mês interrompe os sete anos de queda desse tipo de crime. Só em agosto até agora já são dez homicídios. Enterrado o corpo de Márcia Cristina Dutra, de 36 anos, que morreu tentando chegar aos Estados Unidos, passando pela fronteira do México. O pós-tempestade no Vale do Mucuri, defesa civil e órgãos parceiros colocam a cidade de Teoflotone de novo no ritmo. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record